Você não vai dar mal se a gente não trocar do chileiro não, né? E como a gente não vai deixar responder, fica essa aqui em casa. Por que o tempo não vai? Quando estou mais sozinho, onde o tempo não vai? Corta as duas atrás, só pensando em te buscar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.